Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Combos de Cinema, simplesmente a forma mais deliciosa de se curtir a sétima arte. Se liga nesses combos, os salgados são feitos na hora, crocantes, sequinhos e para fechar com chave de ouro, deliciosos docinhos e diversos sabores. Link das nossas lojas na descrição. Fique agora com nossa dica de cinema, aperta o play e vem com a gente. Trazemos hoje para vocês esse filme de terror de 2021 que entrou no dia 3 de fevereiro para o catálogo da Amazon Prime. Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, conta a história do casal Warren, realizando o exorcismo de uma criança de 11 anos juntamente com a igreja católica. Ao livrar a criança do demônio que estava em seu corpo, o mesmo teria possuído Arnie Johnson, que estava na casa e era a noiva da irmã mais velha do garoto que foi exorcizado. Após isso, o comportamento do mesmo muda até que ele comente um assassinato. O filme é baseado em fatos reais e foi o primeiro caso de assassinato conhecido nos Estados Unidos, onde a defesa procura inocentar seu cliente alegando possessão demoníaca. Essa foi a nossa dica de cinema de hoje, espero que tenham gostado, forte abraço a todos e até a próxima. A conexão ainda está abençada. A conexão ainda está abençada. Estou só interessado na realidade. Mas eu posso ver coisas que suas pessoas não podem. A conexão ainda está abençada. Não é um adversário que se levante. Ela está fazendo isso de novo. Ela está chegando para a escuridão. Loretta, você precisa de volta. Você está salvando tudo o que você tem? Porque isso é o que vai ser muito mais costumado. Lorraine? Lorraine... Ed!